Uma festa bacana, cheia de gente bonita e muita organização. Foi assim a feijoada do saco roxo que aconteceu lá no Vila Conte. E nós, com exclusividade, trazemos para você. Ah, e tem grupo rolejo também, hein? E aqui na feijoada do saco roxo, também a Gold Cell, lá de Mirasol, estou ao lado da Mayara. Mayara, conta um pouquinho para mim da empresa. Bom, a Gold Cell é uma loja de assistência técnica de celulares, vendas e compras de celulares usados. A gente faz assistência para todos os tipos de celular. Compramos celular também à base de troca, o pessoal leva o celular usado e a gente faz também a venda de novos. E faz qualquer tipo de negócio lá com o celular. E acessórios também. E estar aqui na feijoada do saco roxo, esse trabalho bonito que esses meninos fazem, que tem um caráter também beneficente, é importante para a empresa, né? Muito, muito bacana. A gente teve o convite deles, a gente sempre tenta estar presente com eles. E é uma festa muito esperada por todo mundo, o ano inteiro, né? E esse ano também está de parabéns. Muito, muito bacana. Sabe o que eu mais gostei na hora que eu cheguei aqui? Que tinha internet free. O internet free, exatamente. Todo mundo rachando o celular para arrumar lá no Gol do Céu. É, exatamente. Vamos quebrar a tela do telefone aí. Obrigada, Mayara, e boa festa. Imagina, obrigada a você. Olha, quem está aqui na feijoada do saco roxo também é a Oculário, com uma amostra linda. Inclusive esse que eu estou usando. Celso, esse aqui o que é? Esse aí é o lançamento da Oculário, é marca exclusiva. Inclusive ele está sendo lançado para este verão. Hoje foi lançado aqui na feijoada, a partir de segunda já nas lojas. Olha só, lançado hoje é a sua primeira a usar. Morri. Com certeza, com certeza você é a primeira que está usando. E conta para mim o que a Oculário faz de diferencial. A Oculário, nós estamos no segmento óptico há mais de 40 anos. A Oculário existe há 20 anos só. Mas a Oculário participa de todas as feiras do mundo, Nova York, Paris, Milão. Então está sempre antenada, sempre na frente de lançamentos mundiais. Então toda coleção que vai ser lançada no verão deste ano, a Oculário já fez suas encomendas em fevereiro em Milão. Então para quem gosta de estar sempre na moda e sempre na frente, e sair na frente tem que ir na Oculário. Para ter alguma coisa, para sair bem na frente tem que ser cliente ao do lado. Bom, e estar na feijoada do Saco Roxo, não tem nem por que te perguntar por que, só tem gente bonita aqui hoje, né? É, aqui tem muita gente bonita, exageradamente muita gente bonita. Vamos levar esses meus parabéns, olha aí, adorei, lindo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a vocês aí, obrigado ao Saco Roxo pela participação da Oculário Lótica no evento. Feijoada do Saco Roxo, e quem está aqui também é a beleza e cia, o cabelo e a Iris, marcando presença. E olha, vou contar para vocês, é quem é responsável pelo meu look novo, né Iris? Verdade, a Malu é excêntrica, ela é tudo, né? A gente pode fazer tudo, né Malu? E ela ama, então é a nossa cara, a gente adora essas coisas diferentes, e ela também. Então nós estamos juntos, assim, e quem quiser visual diferente, vem para o Beleza e Companhia. Beleza e Companhia, mas tem também uma festa super bacana, que é anual, que vem aí, que já está quase na ponta aqui, cabelo, conta para a gente. É isso aí, Malu, nós estamos chegando aí, né? É o quinto ano do Boteco do Cabelo. É um evento que começou para os cabeleireiros e, graças a Deus, foi crescendo, crescendo, e aí hoje é um evento que está aberto aí, que é dia 25 de novembro. Quem quiser saber mais, é só acessar a fanpage de vocês, né Cabelo? É isso aí, Boteco do Cabelo, vai lá, você vai saber tudo como é que funciona, e vem conosco. Quem quiser um visual diferente, vem também, né? Sim, visual diferente. Formatura, casamento, visual diferente, luzes, mechas, mudar cor, corte, é com a gente. Vem. Venho trabalhando, venho me esforçando, até você é o lado meu, mas já estou cansando. Feijoada do Saco Ocho, Anderson, que show bacana, que coisa gostosa. Vocês estão aí desde 1988, nessa luta, nessa batalha, e acontecendo, e vem acontecer hoje aqui na Feijoada do Saco Ocho. Poxa, a gente está muito feliz, essa Feijoada que é top, né? Só gente bacana, gente... Eu, honestamente, eu estava no palco ali, eu estava igual o Steve Wonder, não podia olhar, né? Trabalhar, trabalho, então eu ficava tocando só, olhando, a gente está muito feliz de estar aqui, né? Nessa cidade maravilhosa, né? Porque, para quem não sabe, em 1993, nós estivemos aqui, mas foi na época que tinha aquele negócio, daquelas festas, tinha aquelas festas de exposição. Aí já tem, né? Isso, mas a nossa primeira vez aqui foi em 93. Foi até num dia de semana, e a gente, ali para cá, a gente já tem essa cidade no coração, e toda a região no coração, né? Vamos varrer? Vamos varrer, vamos varrer, maluco. Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer, vou 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 varrer, aê! Vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer, vamos varrer! Peijoada do Saco Roxo. Sucesso total, meninos! Zé, você vai apresentar os meninos pra mim? Fó, lógico. Esse aqui é o Guilherme. Oi, Guilherme. Oi, tudo bem? Oi, muito prazer, eu sou o Neto Oi, Malu, tudo bem? Meu nome é Felipe Oi, Malu, eu sou o Pedro Oi, eu sou o Rodrigo Oi, Paulo! Oi, eu sou o chefe da festa, fala comigo Zé, esse aí é o cara, né? Esse daí, você viu por que chegou atrasado, né? Não é à toa que a gente chega assim Mas o evento foi um evento maravilhoso A gente só tem a agradecer os nossos patrocinadores Quem apoiou, quem acreditou no nosso evento desde o princípio E o ano que vem tem mais E a tendência é essa, a tendência é transformar Rio Preto num polo Trazendo cada vez mais coisas, tanto da capital quanto do exterior aqui pra gente Tudo começou no nosso aniversário Nós temos quatro aniversariantes em maio E nós decidimos fazer uma feijoada Que foi na chácara de um dos nossos amigos E ele, infelizmente, não teve o prazer de ter nossa festa lá Porque a gente planejava 200 pessoas e só ali já deu 400 Cada ano um passo E esse ano, graças a Deus, a gente chegou nessa festa maravilhosa E eu acho que isso daí a gente só tem a crescer E trazer a gente pra um patamar a nível estadual, a nível nacional E fazer São José do Rio Preto Uma cidade que representa tanto o interior do estado de São Paulo quanto o Brasil Ah, chegou mais um! Cristiano, muito prazer, Cristiano Somos um dos organizadores aqui da feijoada Estamos aqui ao lado o Rodrigo, o Paulo, o neto, o Felipe O outro neto também, o Guilherme e o José Carlos Vamos explicar o que é Saco Roxo? Então, Saco Roxo começou numa campanha nossa Nós temos algumas missões sociais aqui no São José do Rio Preto E uma delas é o nosso Natal Solidário Nós, no ano doações e tudo mais, recebemos muitos brinquedos Mas nós não tínhamos o principal, que era o embrulho do brinquedo Não sei se chega a ser o principal E aí, a única sacola que foi doada pra gente Foi uma sacola roxa, que era a ponta do estoque E aí, aquela brincadeira de amigo já É um saco roxo E aí ficou, e aí surgiu tudo isso Aqui todo mundo tem um saco roxo ou não? É tudo saco roxo É tudo saco roxo Vem Saco Roxo 2018! Eu vou barrendo Diga onde você vai Eu vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo Vou barrendo, vou barrendo